Olá! E vamos conhecer algumas curiosidades sobre o personagem e sobre o jogador com a volta dessa série bem antiga no canal. Chegou a turma da Mônica, quanta alegria! Minha fantasia se torna real! O jogador nasceu no dia 21 de março de 1980 e nos quadrinhos seu aniversário é comemorado em março também, mas fazendo sete anos como toda a turma da Mônica. Os quadrinhos do Ronaldinho Gaúcho já foram publicados em outros países, como França, Croácia, Itália, Holanda, entre outros. Suas tirinhas também são publicadas no jornal britânico The Daily Mirror. Como sabemos, a turma da Mônica participava dos gibis do Ronaldinho, mas no seu desenho animado, os personagens da turma da Mônica que aparecem na revista foram substituídos por outros, com características semelhantes. Maurício fez diversas homenagens ao jogador usando o personagem. Dentre elas, em 2009, Ronaldinho ganhou o prêmio Golden Foot e Maurício postou um belíssimo desenho do personagem com sua chuteira de ouro e parabenizando o jogador. Em 2013, Ronaldinho ganhou o título da Libertadores, fazendo o Atlético Mineiro campeão daquele ano. Maurício fez sua homenagem misturando o Ronaldinho com a turma da Mônica. Mas dessa vez a homenagem era para o time todo, com a frase nossa homenagem aos valentes guerreiros do Atlético Mineiro pela conquista da Libertadores de 2013. Só nas Olimpíadas que a homenagem não foi ao jogador em si. Em 2009, foi divulgado que Rio de Janeiro seria a cidade-sede das Olimpíadas de 2016. E lá foi o Maurício prestar sua homenagem utilizando a turma da Mônica. O Pelezinho e o Ronaldinho dando os parabéns ao Rio. Sobre o jogador, há muito o que se falar. Para vocês terem uma ideia, ele é considerado como um dos maiores futebolistas da sua geração. Em 2004 e 2005, quando estava no auge da sua carreira, venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. O primeiro gol do Ronaldinho foi feito no dia 30 de junho de 1999, contra a Venezuela, na Copa América. Aliás, foi um golaço. Ele driblou dois adversários e foi rumo ao gol. Olha só o Lençol, que beleza! Gol! Laço desse menino que é ótimo! Na primeira jogada deu o Lençol! Ele sabe o que faz com a bola, descontraído, alegre! Esse Ronaldinho vai longe, vai longe! Que beleza de gol do Brasil! Existe um instituto chamado Instituto Ronaldinho Gaúcho. Ele atende diariamente 600 crianças quando elas não estão na escola. Com atividades esportivas, reforço nas disciplinas de escola, além de assistência médica. Isso em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Bem legal, não? Sabe por que nos quadrinhos o Ronaldinho tem dois cachorros? Porque o Real é apaixonado por cães. Ele tem três cachorros no Brasil e doze na Itália. Sabia que o primeiro vídeo do YouTube a alcançar um milhão de visualizações foi com o Ronaldinho? Ele se chama Ronaldinho Nike Edge. Originalmente era Toque of Gold. É uma chuteira com uma bela aparência dourada da Nike. E o Ronaldinho é dono de diversos prêmios. Só individuais são cerca de 25. Dentre eles, Revelação do Ano de 1999, Melhor Atacante do Ano em 2004 e 2005 pela UEFA, dentre outros. Além de vários coletivos, outros no Grêmio, Barcelona, Milão, Atlético Mineiro e vários outros. Ah, já é prêmio, hein? Por fim, a pergunta feita no vídeo sobre o Ronaldinho Gaúcho. Por que esse jogador virou personagem? Ora, depois de um vídeo falando sobre todos esses prêmios e de como ele é um grande craque, fica até óbvio dizer tudo isso, não é? Virar personagem do Maurício é pra poucos. Por isso que até agora, só o Pelézinho, Maradona, Ronaldo e Neymar viraram personagens. Apesar de dois deles não terem estreados oficialmente. Mas esse é tema para outros vídeos. E é isso, pessoal. No próximo vídeo, vamos conhecer os gibis do Ronaldinho e depois uma breve análise da sua última edição. Não percam. Até lá, pessoal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto